Salve, salve pessoal! Aqui é o Mozetas em mais um vídeo de Warframe. E no vídeo de hoje eu trago para vocês, um pouco atrasado porque eu estava sem jogar nesse tempo, mas eu trago para vocês a localização dos itens Prime do Prime Access da Sarin. Começando pela Sarin. A Blueprint da Sarin você pode encontrar em dois lugares, Exterminate T3 ou Exterminate T4. O Elmo da Sarin você pode encontrar em Mobile Defense T1. O Chassis da Sarin você pode encontrar em Sobrevivência T3 Rotação C, ou seja, nos 20 minutos e múltiplos de 20. E os sistemas da Sarin você pode encontrar em Tower 2 Exterminate T2. Outro item que veio junto com a Sarin foi a Nikana Prime. E as partes da Nikana Prime podem ser encontradas nos seguintes lugares. A Blueprint da Nikana Prime você pode encontrar em T3 Exterminate. A Lâmina da Nikana Prime você pode encontrar em T2 Sobrevivência Rotação C também, ou seja, nos múltiplos de 20 minutos. E o Hilt, traduzindo, eu não lembro agora em português como é que é o Hilt, mas eu acho que é a bainha dela, ou o cabo dela, você pode encontrar em Captura T3. E o último item aí que veio com a Sarin foi a Spira Prime. E as partes da Spira Prime estão nos seguintes lugares. A Blueprint você pode encontrar em T2 Mobile Defense ou T4 Mobile Defense. A Bolsa, que você vai precisar de duas, você vai encontrar em T3 Capture. E as lâminas, que também são duas, você vai encontrar em T3 Mobile Defense. Lembrando que estamos prestes a mudar o esquema de Drops Primes no Warframe, então logo logo esse vídeo vai acabar ficando obsoleto. Mas eu vou fazer um vídeo explicando sobre as novidades, como vai funcionar o novo sistema de criação de itens Prime, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê na próxima e tchau tchau pessoal! Tchau! Tchau!